de identificação, eu clico aqui, mando selecionar o evento aqui, e ele vai abrir instantaneamente já no áudio, com relação ao evento que está acontecendo naquela localidade. Esse relatório pode ser um número ilimitado de páginas, apresentando para o agente o evento que está acontecendo nessa propriedade. O sistema também permite que a gente faça uma sobreposição de imagens de satélites, para trazer mais informações ao usuário. Para vermelho, porque é o objeto de uma consulta, e uma vez que eu clico aqui, ele vai me abrir também um áudio referente a essa propriedade. Um áudio bastante sucesso. Um grande objetivo é mostrar que a gente tem uma ferramenta disponível hoje, que pode estar tendo de grande auxílio nessa questão de acompanhamento e execução de termos de ajuste de conduta. E que é uma informação que pode ser compartilhada entre vários órgãos de interesse em comum. Então basicamente é isso que eu tenho para apresentar e eu fico à disposição. Vou apresentar mais uma capacidade que eu implementei no nosso projeto. Eu quero que você dê uma olhada e diga o que você acha. Nós vamos poder estar associando também eventos individuais, no contexto geral do projeto, que é um produto obtido por drone. Todas essas facilidades aqui. E aí 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 Obrigado.